A CIDADE NO BRASIL Uma vida turbulenta, vivida em público e marcada pela tragédia. Saindo de uma cidade pequena, ela espelhou sua carreira na de Marilyn Monroe. Ela a idolatrou em vida e a imitou na morte. Uma vítima de excessos e overdose. Após a morte súbita e misteriosa, a polícia lança uma investigação. Não há drogas ilícitas no seu hotel, nenhum signo de trauma, nenhum evidência de um crime. Mas é a própria Anna Nicole que fornece as pistas vitais. Uma autopsia começa amanhã para tentar determinar a causa da morte. Horas depois, seu corpo é examinado por uma equipe de especialistas médicos, tentando descobrir o que a matou. Autópsia de famosos Anna Nicole Smith O renomado patologista forense, professor Richard Schaeffer, conduz autópsias de interesse público há mais de 25 anos. O mais fascinante de uma autópsia é que ela não diz apenas como a pessoa morreu. Ela pode dizer ainda mais sobre como ela viveu. Não há julgamentos. É uma coleta científica de fatos. E o fato do indivíduo ser uma celebridade não faz diferença nenhuma. Não existem celebridades na mesa de um necrotério. Uma celebridade instantânea, Anna Nicole Smith parecia estar vivendo o sonho americano. A stripper de Cidade Pequena que se tornou capa da Playboy. Modelo internacional. E estrela de cinema. Mas que também ficou conhecida por seu estilo de vida polêmico. Duras batalhas legais. E num dos episódios mais bizarros de sua vida, o casamento com um bilionário 63 anos mais velho. Os eventos de sua vida notável podem ser a chave para entendermos sua morte repentina? Este aqui é o relatório de autópsia de Vick Lynn Marshall. Mais conhecida, é claro, como Anna Nicole Smith. E sabendo interpretá-lo, nós temos toda a história da vida dela. Mais do que isso, ele detalha os dias e horas anteriores à sua morte. 5 de fevereiro de 2007. Os últimos seis meses foram os mais traumáticos da vida de Anna Nicole Smith. Ela deu à luz uma menina, mas também passou pelo turbilhão emocional de perder seu filho, Daniel. Agora, ela está de férias na Flórida com seu namorado e advogado, Howard K. Stern, e sua psiquiatra, a doutora Christine Irosiewicz. Mas desde que chegou, está enjoada e sentindo calor. Para aliviar os sintomas de Anna, a doutora Irosiewicz lhe dá comprimidos de paracetamol. Quando Anna chega ao hotel, seu estado é ainda pior. E seu guarda-costas, Vick Moll, nota imediatamente que ela está correndo perigo. Eu falei para eles que ela precisava ir ao hospital, porque, nossa, ela estava fervendo. Ela gritou, não, eu não preciso ir para o hospital. E eu falei, você tem que ver um médico. Mas Anna está decidida a ficar. Ela falou que não queria ir, principalmente porque os paparazzi iam fazer a festa. Eles estão me vigiando, eu não aguento mais. A carreira de Anna dependia da atenção da imprensa. A Anna era uma dessas raras pessoas que adoram as câmeras. E são adoradas de volta. Às vezes, ela simplesmente se transformava em uma criatura brilhante que irradiava beleza. Foi um momento incrível na história de Hollywood. E foi graças a isso que ela ficou famosa. Com a imprensa ao seu lado, a carreira de Anna deslanchou. Como modelo e atriz, ela faturava milhões de dólares por ano. Mas, em 1994, os paparazzi se voltaram contra ela. Eles revelaram uma overdose quase fatal de álcool e remédios controlados. Isso levou ao cancelamento de contratos e Anna perdeu milhões. E o que ela fez a seguir, selou seu destino com a imprensa. Ela se casou com um bilionário do petróleo de 89 anos, J. Howard Marshall. E ganhou o rótulo de interesseira. De repente, ela virou uma grande piada. O mundo inteiro estava rindo dela, fazendo piadas às custas dela. Desde então, a imprensa passou a vê-la como presa fácil. Eles escalavam os muros e espiavam pelas janelas. Tinha gente na montanha com aquelas teleobjetivas, sabe? Filmando, tirando fotos. Ela não tinha privacidade. Então, ela ficou paranoica. Não! Não, eu não vou! Anna chega à Flórida queimando de febre. Mas sua desconfiança da imprensa a impede de buscar ajuda médica. Febres podem ser causadas por vários fatores. Um vírus, abstinência de álcool, insolação e algumas doenças. E se a causa dessa alta temperatura não fosse diagnosticada e tratada, existia uma possibilidade muito real de ela realmente vir a óbito. A febre não dá sinais de treva. Com a temperatura de Anna em quase fatais 40 graus e meio, seus amigos decidem agir. Eu falei, olha, eu vou te dar algumas horas para melhorar. Então, eu a peguei no colo e botei na água fria. Isso. Entra. Devagar. Isso. Você está queimando em febre. Está muito quente. Eu falei para ela, se a sua temperatura não cair, você pode me odiar, mas eu te levo para o hospital. Nós vamos de um jeito ou de outro? Gradualmente, a temperatura de Anna começa a cair. Mas sua recuperação não se deve só à água fria. A água teria reduzido a temperatura, mas o relatório de toxicologia mostra que ela também tinha tomado acetaminofeno ou paracetamol. E é provável que a droga tenha sido bem mais eficiente na redução da temperatura do que a imersão dramática em água fria. Mas em apenas três dias, Anna estará morta. E a chave para a sua morte misteriosa está no estresse a que ela submeteu seu corpo para alcançar a fama que tanto desejava. O elemento mais impressionante no exame do corpo de Anna Nicole Smith era, claro, o tamanho dos seios. E exames detalhados revelaram cicatrizes sob os seios, sinais típicos de cirurgia para o aumento dos seios. É claro que muitas mulheres usam implantes, mas poucas chegam a esse nível extremo. Determinada a se tornar famosa, Anna não tinha apenas um par de implantes, mas dois, inflando seu busto a um tamanho 48. E aí a Anna resolveu entrar numa competição para virar modelo da Playboy. E mesmo não ganhando, o Hugh Hefner gostou de alguma coisa que viu nela e resolveu que ela seria a capa da revista. Ela virou uma sensação instantânea e se mudou para Los Angeles, onde passou a ser disputada por todos. Incluindo a marca de roupas Guess, com quem Anna fechou um dos maiores contratos na história da moda no valor de milhões de dólares. Ela ficou maluca, tipo, meu Deus, eu consegui, isso era tudo que eu queria, e eu vim para Hollywood para virar uma estrela. A vida dela mudou. Anna foi saudada como a nova Marilyn Monroe. A cirurgia dupla nos seios lhe trouxe fama, fortuna e comparações com sua musa. Mas a transformação física também levou seu corpo ao limite. Quando você começa a buscar volume e tamanho, ignorando a anatomia natural, é que surgem os problemas. Você cruza o limite entre aumento e distorção. Os implantes duplos de Anna romperam este limite. Bom, no fim, a pele dos seios dela rompeu, bem na área dos mamilos. Havia secreção, sensibilidade, ela sentia dor. Tinha pulsa saindo dos seios dela, e eu tive que levá-la ao hospital. Ela teve que remover e pôr de volta, remover e pôr de volta. Ela passou por muitas cirurgias. E o tamanho dos implantes também causava problemas físicos dolorosos. Também temos o esforço de carregar dois implantes daquele tamanho por aí. Eram quase 1.400 mililitros de fluido que deviam pesar por volta de um quilo e meio, dois quilos. A lombar dela começou a doer, e depois o meio das costas e os ombros. A dor ficou tão severa que ela já acordava de manhã chorando. Ray, eu não aguento, eu não aguento. Em vez de arriscar sua carreira com uma redução dos seios, Anna recorreu ao Vicodin, uma droga controlada que contém os analgésicos codeína e paracetamol para aliviar a dor. Logo, ela se viciou. O vício começa com uma única pílula. A verdade é que você toma uma pílula e se sente bem. Aí toma outra para se sentir ainda melhor. E no fim, você percebe que elas te dão alívio da dor emocional e física. E dependendo da sua personalidade, você vai querer aliviar essa dor cada vez mais e mais e mais. A autópsia revela que, quando morreu, Anna estava tomando um analgésico ainda mais potente. A droga que mais se destaca no relatório toxicológico é a metadona. A metadona é um opiáceo muito poderoso. Ela costuma ser usada para tratar o vício em heroína. E pode ser usada no tratamento de dor crônica grave, mas é viciante. E também é conhecida por causar morte súbita. Como todos os opiáceos, a metadona desacelera os pulmões. Em doses elevadas, pode interromper totalmente a respiração. E a morte é inevitável. Mas a morte de Anna não foi causada pela metadona. O relatório toxicológico mostra que traços de metadona foram encontrados na bile, mas não no sangue e não em outras amostras coletadas do corpo, indicando sim que ela tinha usado metadona, mas alguns dias antes da morte. Então, ela não usou metadona enquanto estava na Flórida. Terça-feira, 6 de fevereiro de 2007. Após uma boa noite de sono, a febre misteriosa de Anna volta com tudo. Sua temperatura dispara mais uma vez e ela vomita e tem diarreia. Quando o legista realiza o exame interno, ele nota que ela tem uma leve gastroenterite. Infecções como a gastroenterite causam a liberação de substâncias no sangue. Elas afetam o termostato do corpo no hipotálamo do cérebro, aumentando a temperatura corporal. Mas, no caso da gastroenterite, isso só acontece em infecções graves. E o caso de Anna é leve. Estava longe de ser grave o bastante para causar os sintomas que ela exibia. E os sintomas estão prestes a piorar. Anna! Olha eu! Para! Não! Ela passa a agir de forma errática e seu namorado e advogado, Howard Kane Starr, precisa lidar com uma paciente cada vez mais descontrolada. A autópsia nos dá uma pista sobre o comportamento estranho. O relatório toxicológico mostra que Anna Nicole Smith estava tomando Valium. O Valium é um benzodiazepínico. normalmente usado para tratar ansiedade e depressão. O estranho é que ela também estava tomando três outros benzodiazepínicos. Normalmente, eles agem como sedativos. Mas, em doses elevadas, podem causar uma reação estranha, o efeito paradoxal. O efeito paradoxal de um remédio é o oposto do que nós esperamos que ele faça. E nos benzodiazepínicos, o efeito paradoxal leva à agressão, à perda de inibição e a comportamento bizarro. Ana depende destes ansiolíticos poderosos há quase 12 anos. Está linda. Vem. Em 1995, depois de apenas 13 meses de casamento, J. Howard Marshall morreu aos 90 anos, deixando Anna arrasada. J. Howard Marshall era a pessoa que ela mais amava no mundo, ou pelo menos o homem, porque ela sabia que ele nunca machucaria, que ele sempre a protegeria e tomaria conta dela. Mas a família de Marshall via Anna como uma oportunista e a impediu de herdar seus milhões. O acesso de Anna à herança foi bloqueado. E a mídia resolveu que era a hora da interesseira finalmente levar o troco. Ela começou uma batalha judicial pela fortuna que se tornou cada vez mais acirrada. Aquilo acabou com ela. Ela disse, Para encarar os processos e a perda de Howard, Anna recorria com mais frequências aos benzodiazepínicos. Quando morreu, ela os consumia em quantidades enormes. É muito incomum tomar quatro drogas para tratar os mesmos sintomas. E é um forte indício de vício em benzodiazepínicos. Estas drogas podem ser fatais. Assim como a metadona, doses elevadas podem impedir o funcionamento dos pulmões. Então, elas podem ter matado Anna Nicole Smith? Nós sabemos que havia um coquetel de benzodiazepínicos no organismo de Anna Nicole Smith. E estas são drogas que podem deprimir a respiração e, se tomadas em altas dosagens, suspender a respiração. Mas a quantidade não era suficiente para causar a morte dela. Mas a autópsia não encontra apenas benzodiazepínicos no organismo de Anna. Ela usava diversos medicamentos controlados. O banheiro dela parecia uma farmácia de uma ponta do armário até a outra. Ele era lotado de remédios controlados. O problema das drogas controladas é que elas dão uma sensação de legitimidade. Como foi o médico que receitou a droga, elas só podem ser seguras. E o paciente se separa dos viciados em crack ou cocaína. Ele se vê como diferente. Eles são os viciados. Os vícios de Anna causaram a internação em uma clínica e momentos de comportamento público estranho e imprevisível. E o pior estava por vir. Este vídeo caseiro foi gravado quando ela estava grávida de oito meses. Eu acho que eu só tenho um pouco de gás. Eu acho que estou com algum problema de gás. O surgimento do famoso vídeo do palhaço foi muito perturbador. A imagem da Anna, tão fora de si, tão desnorteada, levantou muitas questões sobre como estavam cuidando dela, quem estava fazendo isso com ela e como ela tinha acesso às drogas. Ela era uma viciada em comprimidos, uma viciada a colocar coisas no corpo. Ela achava que tudo que colocasse no corpo ia fazer ela se sentir melhor. É isso que os viciados fazem. Nas horas anteriores à sua morte, Anna estava tomando abertamente pelo menos dez drogas. O coquetel a deixava delirante e descoordenada. Os benzodiazepínicos têm uma série de efeitos colaterais, incluindo confusão, tontura e instabilidade. E quando alguém toma uma dose maior do que a receitada ou mistura vários tipos de benzodiazepínicos, esses efeitos colaterais tendem a se tornar mais presentes e causar problemas. As lesões de pequenas quedas, como as sofridas por Anna, também podem contribuir para a morte. Este acidente pode ser a chave do enigma? A autópsia do legista identificou hematomas nas costas e no pescoço. São lesões menores que indicam uma queda e não devem ter causado nenhum efeito grave ou contribuído para a morte dela. Por três dias, Anna enfrenta uma febre alta que eleva sua temperatura a potencialmente fatais 40 graus e meio. Mas o motivo de sua doença permanece um mistério. O patologista forense Richard Sheffer procura uma possível causa na autópsia de Anna. O exame do glúteo revela diversas cicatrizes pequenas espalhadas pelas duas nádegas e cicatrizes como estas indicam injeções repetidas. Anna era especialista em autoinjeções. Na época da morte, ela tem apenas uma fonte de renda, como garota propaganda de produtos dietéticos. Se engordasse, ela perderia o contrato. E Anna acreditava que injeções de vitamina eram a resposta. A Anna tomava injeções de vitamina B12 o tempo todo. E o tempo todo significa que, em um período de quatro horas, ela tomava três ou quatro injeções. E os danos causados pelas injeções à pele de Anna Nicole são identificados na autópsia. Examinando a nádega esquerda de Anna, fica claro que havia um abscesso grande associado a um dos locais das injeções. A agulha danifica o tecido da nádega, permitindo que uma infecção se desenvolva sob a pele. O sistema imunológico combate a infecção, mas os glóbulos brancos mortos se concentram em uma bola de pus formando um abscesso. Ela me mostrou o abscesso e parecia muito, muito infeccionado, soltando pus bem vermelho. O abscesso devia estar causando uma dor intensa e era o motivo de ela estar passando muito mal. A autópsia de Anna revela que o abscesso infectado era provavelmente a causa de sua febre misteriosa. Além do trauma das autoinjeções, a pele de Anna conta outra história. Toda a sua vida estava escrita em seu corpo. As tatuagens podem ser decorativas ou ter um significado simbólico, dando uma boa ideia do que aconteceu na vida de alguém. Então, as tatuagens podem dar muitas informações sobre o passado de um indivíduo. Anna tinha símbolos religiosos ao lado de coelhos da Playboy. Havia uma tatuagem para sua filha de cinco meses, Daniel Lynn, mas ela não era seu único filho. Com apenas 18 anos, ela deu à luz um menino, Daniel. Ela teve o Daniel quando era adolescente. Então, eles cresceram juntos. O Daniel era tudo para Anna. Em 7 de setembro de 2006, nas Bahamas, Anna Nicole Smith deu à luz o seu segundo filho, uma menina. Daniel estava a 4 mil quilômetros, em Los Angeles. O Daniel tinha medo de avião. Infelizmente, não dá para ir de carro às Bahamas. Mas Daniel superou o seu medo. Ana finalmente podia abraçar as duas pessoas mais importantes em sua vida. Mas o momento de alegria durou pouco. Eu recebi uma ligação do Howard e da Anna. Ela chorava, gritava, berrava. O Daniel tinha morrido. Logo depois de chegar, Daniel caiu no sono ao lado da mãe e da irmã. Ele nunca acordou. O que você pode dizer? Não tinha nada que eu pudesse dizer para ela no momento. Porque ela tinha, ela tinha acabado de ter uma bebê linda, mas também tinha que lidar com a morte do próprio filho. Eu só dei um abraço e ela dormiu nos meus braços a noite toda. O que causou a morte de Daniel com apenas 20 anos de idade? Para pegar um avião, o Daniel teve que tomar um sedativo para se acalmar. Ele havia tomado uma dose muito alta dos ansiolíticos receitados para superar seu medo de voar. Ela ficou arrasada. Ela culpava a si mesma. Ela se culpava por ter obrigado o Daniel a fazer uma visita, mesmo sabendo que ele não gostava de voar. Foi muito difícil para ela. Muito difícil. O dia em que o Daniel morreu foi o dia em que ela começou a morrer. Deprimida, Ana começou a sofrer de insônia. e a doutora Irocevich lhe receitou um sedativo poderoso, o hidrato de cloral. O hidrato de cloral é uma droga sedativa antiga que era muito comum na era vitoriana. E também colocavam na bebida dos outros para dopar as pessoas quando era chamado de mikfin. E Ana começou a tomar doses cada vez maiores do sedativo. Uma dose de hidrato de cloral para ajudar a dormir é entre uma ou duas colheres de chá de 5 a 10 milímetros. Mas observando a quantidade da droga e do metabólito presentes no sangue de Ana Nicole Smith, fica claro que ela tomou quantidades muito maiores no decorrer de um longo período. O hidrato de cloral pode levar a enjoos, vômitos, confusão, convulsões, batimentos cardíacos lentos e irregulares e até ao coma. Às vezes, ela bebia hidrato de cloral de uma mamadeira. Ela tomava o hidrato de cloral para ver o Daniel enquanto dormia. Ela dizia, o Daniel precisa muito de mim, eu vejo ele e ele me chama toda noite, é por isso que eu preciso dormir, é só assim que eu encontro com ele. Ana caiu em depressão profunda e a autópsia revela que ela também tinha uma condição médica não diagnosticada que devia aumentar seu sofrimento. Ana Nicole Smith sofria de tiroidite de Hashimoto crônica que é uma doença muito rara da tireoide. A glândula tireoide no pescoço produz hormônios que regulam o nível de energia e o humor. Mas a tireoidite de Hashimoto faz o sistema imunológico do próprio corpo atacar e destruir a glândula. Ela também é ligada à depressão, à letargia e a toda uma variedade grande de sintomas. E às vezes, quando prejudica a atividade da glândula, pode causar aumento de peso. E Ana tinha problemas de peso bem conhecidos. No começo dos anos 2000, ela ganhou mais de 25 quilos. A tireoidite de Hashimoto pode explicar a mudança repentina em sua forma. Mas a doença não foi diagnosticada em vida. Embora ela não soubesse que tinha a doença, a autópsia mostra que ela estava presente e devia ter algum efeito sobre ela, causando mudanças no seu corpo e temperamento que ela não era capaz de prever ou compreender nos últimos anos de sua vida. A condição teria exacerbado a depressão após a morte de seu filho. E sua válvula de escape foi identificada pelos patologistas. No exame interno, o que mais chamou a atenção do legista foi o tamanho do fígado. Ele tem quase o dobro do peso normal e é mais de um quilo mais pesado do que devia ser. E isso é um indício muito forte do abuso prolongado de álcool ou também de drogas. Apesar de exames pós-morte detalhados, não foi encontrado álcool no organismo de Ana. Mas muitos remédios controlados estavam presentes. Nós sabemos que Ana Nicole tinha um coquetel de drogas no organismo que pela toxicologia foram consumidas em grande quantidade por um longo período. A dependência cada vez maior das drogas começou a preocupar as pessoas próximas. Quando eu procurava o Howard e dizia que ela estava tomando drogas demais, ele dizia exatamente o que ela diria. Que ela tinha uma alta tolerância às drogas, então ela podia tomar muitas sem sentidos e efeitos normais. Quando as pessoas dizem que tem alta tolerância, na verdade estão dizendo que usam drogas demais. É claro que se você consome alguma coisa regularmente, os efeitos vão diminuindo ao longo do tempo e é por isso que as pessoas usam cada vez mais e mais da mesma droga basicamente para ter o mesmo efeito. Mas muitos remédios controlados têm efeitos colaterais, especialmente se tomados em altas doses. A tolerância das pessoas a certas drogas aumenta muito, mas elas não sabem o dano que estão causando aos órgãos internos, por exemplo. Por isso que elas morrem. Por favor, por favor, não me deixa. Volta, por favor. Para onde você vai? Eu te ligo. Por que você está indo, não? Em 2007, os vícios de Anna Nicole a deixavam cada vez mais dependentes dos outros, especialmente Howard K. Stern e a doutora Irossevich. Não me deixa. Ela chegou a usar drogas receitadas em seus nomes. davam tudo que a Anna queria e se não dessem, ela arrumaria outra pessoa que fizesse isso por ela. É de se pensar por que as pessoas que a cercavam na época na parte final da vida dela faziam as coisas que faziam. O que elas tinham a ganhar? O Howard era um advogado cujo único cliente era a Anna. O Howard não fazia mais nada. A Anna, como muita gente dizia, era o ganha-pão dele. Anna tinha se cercado de pessoas que estimulavam seus vícios. O problema é que quando toda sua rede de apoio, seus amigos, seus aliados, seus colegas sustentam o seu vício, primeiro, você não tem que admiti-lo. E segundo, a rede de apoio normal de uma pessoa não existe. E essa é uma combinação poderosa. E nesse caso, uma combinação letal. Meio-dia de 8 de fevereiro de 2007. Anna Nicole Smith sofre de uma febre alta. Howard Stern tem uma reunião de negócios. Anna? Anna? Mas Anna está em sono profundo. Vamos. Eu tinha um compromisso e deixei a minha mulher que é enfermeira no quarto de olho nela enquanto ela dormia. Logo após a uma da tarde, Bridget, uma amiga da família, chega ao quarto. Anna está deitada na cama, com a boca aberta e os lábios azuis. Anna! Ela não está respirando! Anna! 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 Vai, querida. Eu não vou te perder. Vai, Anna. Meu bem. Vai, querida. Alô, amor? Eu recebi uma ligação da minha mulher desesperada dizendo que a Anna não estava respirando. Ela falou, eu estou fazendo massagem cardíaca e eu larguei tudo o que estava fazendo e corri de volta para lá. Vai, Anna, querida. Anna, vamos. Tasma tenta desesperadamente ressuscitar Anna, mas ela não dá sinal de vida. Vai, querida. Você vai viver, Anna. Eu cheguei no hotel e vi a minha mulher fazendo massagem cardíaca. Vai, querida. Eu peguei a Anna da cama, coloquei no chão e continuei a massagem para ver se ela voltava. Quando Howard retorna, Anna continua sem respirar. Meu Deus, o que aconteceu? Mô, alguém? Alguém liga para a emergência? Liga para a emergência e avisa. Alguém faz alguma coisa? Anna, Anna. Faz alguma coisa, amor, por favor. Salva ela, por favor. Anna, não, não. O resgate chegou lá. Eles mostraram que ela estava sem respiração, sem pulso. Respira! Anna, respira! Eu entrei na ambulância com eles. A gente correu para o hospital. Eles deram o atendimento por mais de 45 minutos. Então eu fiz uma oração ao lado da Anna enquanto eles faziam massagem cardíaca e ela se foi. As duas e quarenta e nove da tarde, Anna Nicole Smith é declarada morta. Eu liguei para o meu irmão Pat e disse, o que foi? O que houve? Ele falou, Ray, a Anna morreu. E eu, o quê? Então encostei o carro na guia e eu vomitei. Eu falei, se cuida, dei um beijo no rosto e ela se foi. A minha amiga, a minha irmãzinha, eu chamava a Anna de irmãzinha, se foi. Eu só pensei, era onde você queria estar. Talvez você esteja com Daniel agora. Mas para a imprensa, a morte trágica e repentina deixou muitas perguntas sem respostas. Quando uma pessoa famosa morre em circunstâncias tão misteriosas, como membros da mídia, nós temos que questionar se foi homicídio, suicídio ou alguma coisa mais estranha. O ano anterior tinha sido o mais turbulento da vida agitada de Anna. A alegria do nascimento de uma filha foi destruída pela morte repentina e trágica de seu filho de 20 anos, Daniel. Ela mergulhou em depressão profunda e no vício cada vez maior em remédios controlados. em meados de outubro de 2006, ela estava chegando ao limite. Alguns dias depois de o Daniel ser enterrado, ela foi à piscina e de repente eu ouvi um barulho de água. Eu olhei para baixo e ela tinha mergulhado até o fundo da piscina. Eu pulei de cabeça a quatro metros de profundidade e a puxei para fora. Ela não estava respirando, ela tinha se afogado. eu fiz uma massagem cardíaca na hora e ela voltou. Mas, apesar deste incidente, em março de 2007, o legista declara que sua morte não foi suicídio. Um amigo declara que a depressão de Anna tinha melhorado nos meses anteriores à sua morte e ela não deixou um bilhete. Mas e quanto a um homicídio? Não havia hematomas no corpo sugerindo que ela tinha sido atacada e nenhum trauma na boca indicando a ingestão forçada de alguma coisa. Considerando a combinação de fatores e eventos que levaram à morte de Anna, Nicole e Smith, o suicídio e o homicídio não são possibilidades. Então, a conclusão do legista de que foi um acidente só pode estar correta. Mas como este acidente aconteceu? Para determinar a causa da morte, o primeiro passo é descartar qualquer processo degenerativo natural dos principais órgãos do corpo. E todos esses órgãos foram examinados. O cérebro apresentava uma leve anormalidade, mas não o bastante para causar um derrame ou morte. O coração, de forma similar, apresentava alterações menores, mas, novamente, não o bastante para causar a morte dela. O exame dos pulmões não encontrou evidências de qualquer doença significativa. Então, temos que pensar em outras coisas. No caso de Ana, as drogas. Nos três anos anteriores à sua morte, Ana vinha consumindo dezenas de drogas diferentes. Ela não queria ser vista como a vítima. Então, ela se entorpecia e se automedicava. dezenas de drogas. A vítima é a vítima. 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 E Ana não tinha a vítima. A vítima é 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 a vítima. Ela se acompanhou bastante e morreu. Foi uma combinação de fatores e todos reunidos como numa tempestade perfeita agindo em uníssono que causou a morte dela. Para Ana, lidar com a fama com que sempre sonhou acabou sendo a sua ruína. Ela sempre amou a vida. Ela amou a vida em excesso porque ela teve a chance de fazer isso e porque o tapete vermelho estava sempre à disposição dela. Cada um lida com as coisas de um jeito. Isso não faz de ninguém uma pessoa ruim. Ela caiu na armadilha de apenas mascarar a situação e nunca lidou com todos os problemas. Eu falei com médicos, falei com amigos. falei com pessoas próximas. Por favor, vamos interná-la. Tem que ser agora. Ela não vai sobreviver. Era uma situação impossível. Sabe, dizem que a Ana morreu de... ouvir dose de drogas, mas eu sei que foi de coração partido. Ela não conseguia viver sem o filho. Então, até hoje, eu acho que ela desistiu da vida porque não tinha mais o bebê dela. O mais tocante na morte de Ana Nicole Smith podia ter sido evitada. A infecção bacteriana que fez a diferença podia ter sido facilmente tratada com antibióticos. Mas sua desconfiança e medo dos paparazzi a fizeram recusar ajuda médica. Não, não, eu não quero ir. Ela falou que não queria ir, principalmente porque os paparazzi iam fazer a festa. Ela se recusou. Infelizmente, a decisão custou a vida de Ana. Talvez o mais triste da morte de Ana Nicole Smith seja o que ela tinha, o que muita gente deseja, todo o dinheiro e toda a fama. Mesmo assim, com o estilo de vida e as escolhas dela, infelizmente, aquilo foi uma tragédia anunciada. E aí E aí